O Robertinho Gomes Bolanhos, vai, quem não conhece? Filho do pintor Francisco Gomes Linhares e sua turma, com a humilde secretária Elsa Bolanhos, que, ao engravidar, foi informada que corria um sério risco de saúde ao proceder com a gravidez, e o médico a sugeriu que abortasse. E assim, em 1929, nasce aquele que viria a ser o maior comediante de Alerpana, que, não obstante, também se envolveu em campanhas contra o aborto ao decorrer de sua vida. Bolanhos, em sua juventude, tentou carreira como jogador de futebol e lutador de boxe, porém, por seu baixo peso e baixa estatura, não teve lá muito sucesso. Mostre que é forte com o muque, é com esse músculo chamado bíceps. Ah, sim, sim. Isso? Assim? Agora deixa duro. Já tá duro. Também tentou seguir a carreira de seu já falecido pai, como pintor. Mas, foi apenas aos 23 anos que o destino o fez descobrir sua verdadeira vocação. Uma história um tanto quanto engraçada. Ao ver o anúncio de uma agência publicitária que estava contratando um aprendiz de produtor de rádio e televisão, Bolanhos decidiu se candidatar para essa vaga. Mas, quando chegou na agência, a fila estava enorme. Porém, ao lado, havia outra fila para aprendiz de redator, com muito menos pessoas. Roberto decidiu ir na fila menor e acabou ganhando a vaga. E assim, Bolanhos começou a trabalhar, escrevendo roteiros para grandes programas humorísticos mexicanos. Até que um dia, um dos atores faltou no dia da gravação e o próprio Bolanhos teve que assumir o seu papel. Assim, descobriu a sua segunda vocação. Pô, olha quantas coincidências aí, pô. Parece até que ele estava predestinado ali, ó, da eternidade. Vai! Com o sucesso das histórias tão prolíficas e versáteis que Bolanhos escrevia, passou a ser apelidado de Tia Espirito, por ser considerado um pequeno Shakespeare latino-americano. Mas, foi só em 1969, aos 40 anos de idade, que Bolanhos passou a ter o seu próprio programa humorístico escrito e estrelado por ele. Engraçado, achava que ele era um menino de 40 anos de idade, né? Podia ser ali do grupo de jovens da Nossa Senhora do Brasil, né? Mas, pô, mas eu não vi aquele... Eu sabia que ele era velho, mas pra mim ele era um menino mesmo. Tipo, era engraçado como você comprava a ideia mesmo de que ele era um menino de 8 anos. Compro mais a ideia de Bolanhos como menino de 8 anos do que de pau moledo como liberal, né? E foi assim que o Roberto Gomes Bolanhos começou a nos agraciar com seus diversos personagens. Dentre eles, os que melhor conhecemos são o Chaves, um pobre menino órfão que morava em um barril, em um mumbu de vila, e o Chapolin Colorado, uma sátira de herói que tanto nos divertia com seus idiotes e grandes motosincras... Com seus grandes motos e idiosincrasias. Em mosca fechada não entram bocas. Em boca fechada do que acompanhado. E aí E aí E aí